Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo os loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida